Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série De The Legend of Heroes Trails in the Sky para o episódio de número 73 E bem, vamos dormir Onde que é nosso quarto? Aqui em cima? Aqui Foi mal Aqui Ih rapaz Aqui Uh, deve ser 202 Sim, esse é o nosso quarto Yay Hey, ótimo quarto É Olha, você pode ver a grande arena daqui Uau Sem brincadeira Eles realmente não... Sei lá Eu acho que nós podemos usar isso como nossa base de operações para assim falar Pelo menos até que a competição acabe Então Josh e eu iremos compartilhar esse quarto por um tempo? Ah, ela tá com ciúme Ah, o que eu estou pensando? Maus pensamentos, maus pensamentos Ah, Stel? Sim Ah, eu quero dizer, sim Só me ocorreu que pode ser um... Isso pode ser um pouco estranho Quer dizer, somos família, não é? Hã? Eu posso não ser tão confiável quanto o papai é E eu não sou tão bom em escutar quanto o Xera Mas ainda assim eu sou seu irmão E eu quero que você saiba que eu estarei lá para te apoiar no que você precisar Se houver alguma coisa te incomodando Somente eu quero que você saiba que você sempre pode vir para mim Ah Eu estive recebendo esse sentimento estranho de você ultimamente Se eu entendi tudo isso errado, me desculpe Você é tão... você Tão esperto quanto você é, algumas vezes você pode ser bem sem noção Oh, o que? Obrigado, mas você não precisa se preocupar Eu sei que eu provavelmente estive agindo estranho ultimamente Não é nada sério ou doloroso Eu só estou tentando organizar os meus sentimentos Então eu ficarei bem? Somente enquanto você cuidar de mim Entendo? Ok, então eu irei continuar minha preocupação em xeque E em retorno você me deixa saber Quando você tomar conta do que quer que esteja te incomodando Eu acho que você vai ser o primeiro a saber quando lidar com isso Mas tudo bem Eu quero perguntar para você... eu quero pedir para você me dizer... me dizer... me dizer... sei lá Qualquer coisa que você não esteja pronta ainda Eu não irei pedir para você me contar qualquer coisa que você ainda não esteja pronta para fazer Ahm... ok Uma vez que eu tenha tudo direito Eu felizmente irei falar para você o que está no meu cor... cor... mente Minha mente Huh? Nada, nada Nothing E é meio difícil É um pouco cedo Mas você quer ir dormir? Tudo irá... Tudo foi bem desgastante para mim É, nós temos uma partida amanhã Vamos colocar nossa guarda onde suas bagagens e dormir um pouco Amimir Partiu então, meu Tôr, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, outra ponta maneira, preparando para a partida de hoje, entre checar o equipamento na forja e visitar todas as lojas, foi uma manhã ocupada, estar preparado significa nenhum arrependimento para você, nesse caso, onde está o Olivier, bom dia meus queridos companheiros, bom dia saco de pancada número 1, o que esse aroma, batalha, conflito, não, vitória, ah, que perfume encantador, para o dia, você somente deliberadamente, timeou a sua entrada assim, bom dia Olivier, ah, manhãs, parecem como, bom dia, parece que estamos todos aqui então, o que diz de irmos em frente e continuarmos, o torneio não começa até meio dia, ainda um pouco cedo, mas você quer ir matar um tempo? Para começo de conversa, eu acho que nós devíamos ir para a loja de equipamentos e pegar todas as nossas ferramentas e deixar todo nosso equipamento em ordem, então talvez um pouco de caçar monstros para nos manter focados, eu vejo um pequeno aquecimento então, somente um pouco de prática, o trabalho como um time, em trabalho de time, em trabalho uma equipe, pode nos fazer algum bem, depois de tudo nós nunca lutamos do lado um do outro, eu aceito, vamos, uma vez que estejamos prontos nós podemos ir direto para a grande arena, né, tá, como que tá, all quarts ok, nós temos que equipar, earth quarts only, all quarts ok, tá, vamos colocar, ah, vamos colocar petrified aqui, vamos aqui, mine 2, e agora, o que que eu quero colocar nele, hum, pede 3, aéreo, sent, ah, move 2, ele tem pouco move, né, mano, mas dá nada, ah, eagle eye, eu posso colocar nele, stone impact, pode ser bom, que ele já tem defesa 2, né, kills brand, hum, cara, vamos colocar igual eye, agora, no Olivier, a gente colocar 3, tá, Olivier, meu querido amigo, esse é nível 30, Olivier, meu Deus, tô muito low, é, lightning, ok, hum, vamos colocar epic, epic, ou, uma outra coisa, acho que epic pode ser bom, e vamos colocar, acho que hp nele, ou ataque, pode poder far bolt x, que é muito bom, mas ele perde defesa nisso, nossa, ele perde, ah, tem que ele ganha, também, bastante ataque, vou colocar ataque 2 nele, que se vai, ok, pera, aqui, então, vamos para a loja de armas, primeiro, nela, aqui, aqui, vamos ver, o que que a gente tem aqui, hum, temos, é, ah, hum, tem um pra cada um aqui, eu tenho que comprar isso aqui pra eles, tem, placa, hum, tá, tem que comprar, eu não tenho, mas, eu tenho a impressão de que vai ajudar muito, nossa senhora, tá, vamos comprar um, e, calma, keep, colocar, e colocar aqui uns work helmet nele, pra ganhar mais defesa, pelo menos, tá, 209 de defesa, tá bom até, tá, mais work helmet, o zinho, eu acho que eu vou colocar ali na frente, pra ele tancar, pra mim, cara, falar bem a verdade, tá, vamos ver o equipamento que eles tinham, tá, metal jacket, craft shoes, nossa, não é o suficiente, vai ter que converter, tá, o que mais tá valendo é miragem, que eu tenho um monte também, então, vamos colocar 150, tá, 3 mil só, nossa senhora, tá, nesse caso, então, vamos vender já 300, 6 mil de dinheiro, danada, holy, tá, 200 desse, 200 desse, enfim, que esse tá valendo já menos, né, mas, danada, tá, vamos vender assim, pra deixar mais ou menos na base dos mil, puta merda, mano, tá, shop, vamos comprar mais um desse, não, desse aqui, agora pro zen, tá, e, vamos comprar pro zen primeiro, a gente vende, ver se dá pra comprar o do oliviero, é pra dar, é pra dar, é, ok, ok, sell, hide gauntlet, ok, já daria pra comprar aqui já, então tá safe, ok, a arma do oliviero, silver, star, tá, então, oliviero, a gente aproveita e já vende essa, anterior dele aí, stinger, tá, sobrou 10 mil, tá bom, relativamente bom, ah, jogo, ih, travou, ah, uh, voltou, nice, tá, se eu olhar aqui, ele fala o que eu tenho que fazer? Não, né, pera, talvez aqui, ah, to queen alicia, we prepare ourselves, cara, tem 3, se eu, eu sei que eu tenho que falar com o clerk, não, ok, tá, então eles criam, cara, eu não quero lutar não, irmão, mas se bem que pode ser, hum, bem, whatever, vamos ver se dá pra ir direto pra, pra arena, deixa eu ver, é só falar com o maluquinho, foi, atualmente a arena está fazendo, competição de artes marciais real se você quiser participar você precisa se registrar primeiro registração está sendo lhe dada no balcão de tickets do lado direito ok então aqui bom dia assim bom dia você está pronto para a primeira a próxima partida ao meio-dia eu estou e eu gostaria de terminar meu registro se eu puder posso pode me ajudar com isso absolutamente eu posso primeiro escutei as notícias eu pensei para mim mesma como ele irá lutar sozinho e espera um minuto vocês não são de ontem é como está rindo nós gostaríamos de nos registrar para o torneio como membros do como membros auxiliares do time de zin vocês irem agora então precisaremos vocês encher esses preencham esses formulários por favor selo josh e olivier encheram a papelada requerida próximo à sua assinatura olivier colocou uma rosa vermelha para sabor então vocês dois são membros aqui da bracer mas de acordo com seu perfil senhor as letras andarilhas do trubadur trubadur é extraordinário da educação e da paz e corações das lindas beleza os mais puros e uma nota em baixo olivier eu não falo em olivier então deixe quieto e aqui da você precisa não se incomodar com o que está escrito além sua música guare mano eu falo olivier mano meu jesus amado se ele tiver no segundo jogo mãe do céu matar ele hole você desejar saber mais entretanto eu gostaria de ensiná-la a leitura própria talvez com chá é já chega disso obrigado você pode somente queimar essa aplicação com fogo na queimar com água um pouco de visna e tal pode também né não literalmente é claro obrigado pela sua ajuda você é muito bem vindo eu frazei o registro do seu time para torneio eu listei zin como capitão do time com três membros auxiliares selo josh e olivier favor se lembre de que não há chances ou substituições mudanças ou substituições entendido eu sinto como se tudo isso estivesse preces a ir com tudo não é assim nós sabemos quem os oponentes serão nós ainda nós já determinamos os pariamentos mas para não desencorajar ninguém nós não anunciamos eles até que seja hora antes da partida começar você pode adivinhar seus oponentes somente antes da partida entretanto a tomar nota de quem mais está compartilhando seu quarto a então time os opostos estão mantendo o mesmo quarto eu assumo isso mesmo aqui está uma lista aqui isso é para vocês seus colegas regis registrar por favor mostre isso para a equipe antes de entrar na arena e isso você poderia somente cobrir tudo você deveria cobrir tudo melhor da sorte para vocês todos acabe com eles nós iremos tentar guardar o leve seu cartão por favor a parte do torneio assumo favor anote tem a noção de que estou nem os participantes torneio foram pedidos para se permanecer dentro dos mundos da arena até o fim das partidas de hoje vocês fizeram todas as preparações ações necessárias para um dia quente de ações para um dia de ações bem quentes cai dentro excelente excelente o seu quarto de espera é o quarto da do time azul somente dentro do hall à direita lute bem vem aqui então a direita para cá então e aqui o time azul está na direita esse deve ser o quarto de espera sim deve ser porque não somente relaxamos até a hora da partida você tem alguma outra coisa além de relaxar e olha vocês todos calmos coletados jovem e aí ó são vocês os bandidinhos é realmente tem que parar de nos encontrar assim que pena para você ah porque quem são vocês de novo nós somos os ravens nós estávamos lá em juan fazendo coletando calças as mijadas de medo não diga que você não esqueceu pessoal estava brincando eu sei que vocês está eu sabia que você estava em grancel ontem estava em grancel ontem ao assistir seus amigos lutando as preliminares vocês estão de volta hoje de novo para lutar com a gente você não aprende sua lição da última vez não aprendeu é heré hahaha e a foca é que isso é no jeito a participar nas partidas em limites a opção e qual o problema desse olhar chocado nós ganhamos as preliminares chegamos aqui justo eu não lembro de vocês aparecerem antes de nós chegarmos aqui entretanto bem como você gosta disso nada mal para os amadores deve ser um tênis especial hã que merda eu imaginei eu imaginei que vocês eram somente um grupo de pancas mas vocês têm um verdadeiro espírito em vocês nada bom nada mal bem isso não foi nada sério ou seja levado pelo ato de qualquer maneira você nos derrotou antes nós não iremos perder nossa chance de pagar de volta vocês a qualquer hora que estiverem prontos entretanto eu acho que não hoje se vocês estão na sala do time azul conosco bem nós acreditamos nós deveríamos estar do outro lado mas vocês não podem esperar para confrontar seus oponentes podem bem melhor da sorte que o melhor time me ganhe e aí vamos sair daqui é o clima está estranho agora vamos pegar algo para comer antes da luta que merda isso foi rude eu disse algo errado cafézinho bão não nada mesmo se realmente algo mais ó é bem não se preocupa com isso sou funcionado de que ela realmente não tem noção de seus próprios talentos eu perdi algo não se preocupe com isso possivelmente estão falando quesito dela não ter talvez né não tenho certeza da não ter guardado rancor e tá ainda assim tipo aceitando eles como um adversário mesmo então sendo tipo babacos na gente vai quebrar sua cara tá ligado vamos vamos ir para o sala de espera e esperar nossa partida começar vamos vamos quebrar a cara de geral na porrada e é claro que a gordo não tá aqui eu acho que alguém alguém deve ter aberto o pacote de rosquinha quase hora de começar meu coração parece que irá quebrar fora do meu peito acalme-se nossa a gente vai pegar a carna na final velho tudo que devemos fazer agora esperar pacientemente até que seja nosso turno de repente eles não nos chamaram isso não me acalma nem um pouco que pena é isso é mas isso significa que a diversão dura um pouco mais para você não é Ah, se nada mal, você certamente sabe como fazer Thresh Talk. Tem que saber, né, filha? Ei, campeões, como estão se sentindo? Um pouco nervosa e um pouco em pânico para ser honesta. Se você ficar nervosa, você irá começar a ir mal. Ah, você pode começar a tomar respirações rápidas e curtas. Isso é má notícia? Ou não, whatever. Força a si mesma a respirar fracamente e profundamente e você irá se encontrar sentindo como uma nova pessoa, uma pessoa rapidamente. Uma persona! Entendido. Respirações curtas. Eu quero dizer, profundas. Profundas respirações. Uau, isso realmente ajudou, eu acho. Obrigado, Kurt. Haha, sem problemas. PONK! Hey, novatos! Hey, Annelas! Annelas! Parece que vocês entraram no time dizendo, nada mal. Estou esperando para ver do que vocês são feitos. Ok. Parece que vocês entraram. Sim, com certeza. Eu graças a você. Nos mostre o que pode fazer. E o resto, e que o melhor time ganhe. Vocês são brachers, huh? Vocês são muito bons para a sua idade, Hank. Que o melhor time ganhe. Sem general Morgan aqui, tudo que nós precisamos, nós todos precisamos dar 110%. E nós absolutamente iremos ganhar. Então, melhor acreditar. Você irá nos ver de novo. Não ouse quebrar meu foco ou irei chutar você. O torneio é onde os militares e os bracers, da mesma maneira, sem vergonha, mostram o seu poder. Mostre o que você tem e não perca um olho, porque isso iria realmente doer. No shit, Sherlock. A defesa da borda não pode ser mexida, com certeza. Mas nós não iremos perder. É mesmo. É o nosso turno ainda? Eu estou morrendo para ir para uma matança. Que isso, cara? Tudo que podemos fazer é o nosso melhor. E o nosso melhor é tudo que podemos fazer. Ok. Aqui é onde nós mostramos se todo o nosso treino se pagou. Somos dois, olha só. Nós não podemos nos segurar. Não conta nenhum deles. Vou falar com o meu time agora. Talvez aceitar que outros times irão ajudar. Talvez falar com os outros times irão nos ajudar a acalmar os nervos. Depois de tudo, não estamos lutando com ninguém nesse quarto hoje. Então, podemos nos dar bem. É em momentos assim que somente a cortina sobe logo antes da D.Va. Soar seus primeiros recolos. Rápido, me dê um copo. Que eu possa alvegar esse sentimento e beber profundamente num malte... Azedo. Ok. Não importa como você olhe. Esses são todos os times fortes. São alguns times fortes. Estou feliz que eu vim para a Libero. Esse lugar parece ser meu beco. Ok, gente. Tinha ali também de falar com todo mundo. Nós precisamos... Nós desculpamos por todos pela longa espera. Nós vamos agora começar as partidas sem limites. Iêêê! Chão sagrada! Bora! Sem mais delongas, vamos anunciar o primeiro cartão para a primeira partida. Do lado sul, time azul, Guilda Bracer. Sede de Grand Cell. Time, capitão Kurt. Do lado vermelho, do Exército Real. Da Cavalaria. Capitão... O capitão... O capitão do time é o primeiro sargento. Jed. Oh, man! Ok, somos nós. A cavalaria é feita dos melhores homens do uniforme. Eles não serão fáceis de derrotar. Boa sorte, pessoal. É, somente deixe o levantamento pesado conosco. Vamos! Agora, iremos começar a primeira partida do Torninho Sem Limites. Ambos os times para os seus lugares. Uh, eu não me enchei na minha... Informação, né, mano? Prontos? Comecei! Tá, vamos acelerar. Vamos acelerar, porque... Ficou bom, ficou bom. Ih, correu. Au! Ih, levou uma apunhalada para o meu vídeo. Ih, rapaz. Easy. Põe easy nisso. Ok. Oh, o ganhador é o time de Kurt. Muito bem, eles conseguiram. Os brancers do Brawl não são... Não são feitos para ser levados como fracotes. Eles todos demonstraram ótimas habilidades. Com certeza. Podem ser poucos em números. Mas um deles pode muito possivelmente enfrentar mil inimigos. Se tivéssemos que encará-los em uma partida, será um tempo difícil para nós. Boa partida, pessoal. É, ótima luta. Haha, é uma honra ser dito isso por Zin, um imóvel. Parece diferente das partidas preliminares, muito mais difícil se manter focado. Aqui está a luta, segunda partida da partida, segunda partida. Do lado sul, time azul. Do capitão da república. Capitão das artes marciais. Zin. É nóis, clã. Do lado leste. Do lado norte. Time vermelho. Time Raven. Capitão é Dean. Somos nós. E olha quem nós iremos encarar. Easy win. Ha. Lutar com... Sei lá. Se mostrará interessante, com certeza. Muito bem. Para a arena. Bora chutar o saco de geral. Ei. Tá. Táticas. Como que está bom? Tipo... Tá. Eu vou colocar o Zin, tipo... Aqui. Junto da Estel aqui. Eu quero não colocar o Josh muito longe. Mas está bom assim, eu acho. Se bem que a Estel tem mais range que o Josh. Só que o Josh geralmente é o meu mago, né? Eu quero usar o White Guerrina com ele. Então... É. Caramba, você tem 2.400 de vida. Eu não tinha reparado. Pera. Calma. Ele tem 2.400. Sem HP3. Espera, eu não desligo o like. Ah... Calma. Isso aqui aumenta... Minha ADF. Isso aqui aumenta a minha agility. Uh... Calma. Kit 3. É daquilo spread. Eu vou ter uma dexterity, mas... Range. Feito de artes. Eu vou ter um estilo de 2, né, cara? Posso colocar Hill nele, mas... Eu não acho que vai servir para alguma coisa. Não dá nada. Bem... Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar Vade 2 nele. Tá, acho que é melhor do que... Information? Eu não posso deixar information. Ok. Ok. Bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo que eu preciso ir para o vídeo se você gostou. Se você não gostou, o que você não gostou vai poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscrevam no canal para estar dando aquela força para mim. E estar recebendo as atos de ação em sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá a clacolada lá. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.